corporativa, que é o nosso tema de hoje. Bom, hoje sou eu quem vou ajudar a conduzir esse bate-papo que vamos ter durante esses próximos 60 minutos sobre sustentabilidade corporativa, mas como sempre quem lidera essa agenda são os nossos convidados, hoje as nossas convidadas. Temos uma banca com mulheres incríveis que trabalham com tecnologia e sustentabilidade. Eu vou apresentar então para vocês as nossas participantes, Yara Falcón, é engenheira ambiental, especialista em energias renováveis, eficiência energética e gestão estratégica da sustentabilidade. Ao longo da sua carreira, ela atuou em diversas empresas, conduzindo processos de licenciamento ambiental, de empreendimentos, principalmente voltados à geração de energia e obras hidroviárias. Também atuou na gestão ambiental de indústrias e finalmente se encontrou na área de sustentabilidade, compondo atualmente a equipe de sustentabilidade corporativa do grupo Riachuelo. Bem-vinda, Yara. Aproveito para já apresentar a Laila de Gouveia, engenheira agrônoma, especialista em gerenciamento ambiental e inovação, trabalha com economia circular há sete anos e atualmente é analista de responsabilidade socioambiental no iFood. Bem-vinda, Laila. E por fim, a Thais Lucheta, formada em engenharia química com especialização técnica em gestão de projetos pela Greenwich Management College of Sydney. Atua como responsável pela área de projetos na Greening, trazendo inovação, sustentabilidade, logística reversa e economia circular. A Thais tem o propósito de contribuir para a conscientização e a aceleração da produção sustentável, buscando aplicar seus conhecimentos na criação e modificação de processos e produtos, mapeando desafios e oportunidades e entregando soluções estratégicas aí, gerando valor agregado para as empresas. Bom, como a gente comentou, né, com o passar dos anos, a ideia do desenvolvimento sustentável foi tomando força e ultrapassou as fronteiras ambientais, ganhando também espaço nas discussões dentro das empresas. E isso faz muito sentido, não apenas para a sobrevivência do planeta e da população, mas principalmente para a sobrevivência das empresas. Esse tema está cada vez mais falado, mais importante a cada dia. Então, sustentabilidade corporativa foi o nome dado a esse conceito de desenvolvimento sustentável no meio empresarial. E é sobre ele que vamos conversar hoje com essa bancada de mulheres incríveis. Pessoal, ao final desse encontro, a gente vai abrir para perguntas, para a gente conseguir manter a organização da sala e o tempo planejado, vou manter apenas os microfones, os speakers abertos, tá bom? E vou pedir para que vocês mandem as perguntas pelo chat, tudo bem? Bom, então vamos lá. Eu convido a Yara para iniciar esse bate-papo, começando então pelo grupo Riachuelo, né? Yara, a Riachuelo é uma empresa tradicional que tem uma relação bem legal com o consumidor e se importa com a sua pegada ambiental, desde as fábricas, até as lojas. A gente sabe que a indústria têxtil é uma das que mais impactam o meio ambiente. Como vocês, na Riachuelo, fazem para reverter essa situação? E como é a relação da Riachuelo com a sustentabilidade? Bom, boa tarde, Ana, boa tarde a todos. Inicialmente eu agradeço novamente o convite por estar participando desse evento. E aí falando um pouco, né, sobre o impacto que a indústria da moda causa aí ao redor do mundo todo, né? A gente tem aí os principais impactos ambientais que a gente pode destacar, né? Um deles é o consumo de água, que é bem significativo, principalmente desde quando você fala no cultivo do algodão, né, que está entretido com uma grande quantidade de água utilizada no processo, né? Até também os processos da fábrica, né? Falando aí propriamente dito na produção da roupa, né? Na parte de lavagens, né? Do jeans, dos tingimentos. Então esse consumo é bem significativo. Junto com o consumo de água também vem a utilização de químicos, né? Principalmente também nas estamparias, nos tingimentos, né? E também quando se trata desde o início do processo, a gente também tem aí, considerando que são químicos também, né? A parte de agrotóxicos e pesticidas também no cultivo de algodão. Então a gente vê essa utilização de químicos aí desde lá, né, quando eu estou cultivando, até o meu processo de produção de roupa mesmo na minha fábrica. A parte de consumo de energia também, né, é bem grande e aí isso daí está atrelado não só ao consumo de energia, né? Ao consumo do recurso natural, mas também ao lançamento aí de emissões atmosféricas no ambiente, né? E aí, além da fábrica propriamente dita, né? Se tratando aí de toda a logística que envolve, né? A gente falando aí da Riachuelo, né? Que tem lojas aí por todo o Brasil. Então toda uma logística envolvida para que o produto saia da fábrica, né? Onde é produzido e chegue nos pontos de venda. Além da energia também tem aí a geração de resíduos, né? Quando a gente fala aí de fábricas, dos nossos CDs também, né? Tem várias unidades de negócio que estão atreladas aí, já são considerável de resíduos. E além disso também a gente não pode deixar de considerar os resíduos têxteis, né? Que além de serem gerados nas fábricas, também a gente tem que considerar os que são descartados pelos nossos clientes, né? Então após a venda a gente ainda tem esse descarte, né? Que merece também essa atenção. Falando um pouco desses impactos, né? A Riachuelo, ela vem estruturando aí ao longo dos últimos anos essa área de sustentabilidade, né? Principalmente com o objetivo de olhar para esses impactos, né? Tanto ambientais, que são esses que eu citei, quanto também os impactos sociais e realizar uma gestão em cima desses esses impactos, né? De maneira aí a mitigá-los continuamente, né? Eu sempre digo que a sustentabilidade, ela não é um ponto final, né? Ela é um trabalho contínuo, né? É uma evolução contínua. Eu sempre vou ter o que olhar e o que melhorar, né? Então isso é continuamente. É uma gestão contínua. Falando um pouco aí dos, né? Das ações que a Riachuelo vem trabalhando aí em cima desses principais impactos, né? Que eu citei, a gente pode falar um pouco da gestão de resíduos, né? Então hoje o grupo, que tem várias unidades de negócio, né? A gente fala de fábricas, fala de centro de distribuição, o próprio shopping, né? O grupo Riachuelo tem teatros também, tem uma rede aí de mais de 300 lojas. Então quando a gente fala de gestão de resíduos, a gente está falando que a sustentabilidade é responsável aí por toda essa gestão. E a gente está aí com um trabalho aí até com o apoio da Green, né? Para que a gente consiga fazer essa gestão de maneira integrada, com o objetivo principal, né? De que todo o resíduo gerado pelo grupo, né? Independente se for lojas ou fábricas, todo o resíduo seja gerado, né? Seja armazenado, né? A gente oriente aí de maneira correta para que as pessoas armazenem num ponto de geração de maneira correta e depois, posteriormente, transportado e destinado adequadamente. Então esse é o principal objetivo, né? A gente assegurar que todo tipo de resíduo gerado, ele vai ser aí controlado e destinado da maneira mais adequada possível, né? Tanto seguindo a legislação, quanto a gente também vislumbrando aí os melhores usos, né? Segundo as utilizações, quando a gente fala de recicláveis e tudo isso. E nessa gestão de resíduos também a gente pode destacar o nosso trabalho aí com a logística reversa dos resíduos de loja, né? E por que eu menciono lojas? Porque lojas, a gente pode pensar que é uma operação menor, né? E não tão complexa quando a gente fala de resíduos aí, né? Se comparando com as fábricas. Só que as lojas, se você for pensar, são pulverizadas aí no Brasil inteiro. Então a gente tem que ter uma atenção aí para que toda loja seja orientada corretamente, né? Que o descarte seja feito de maneira correta localmente. Ou então o que a gente já está desenvolvendo agora é uma reversa dos materiais para os nossos CDs, para que a gente tenha uma centralização dos resíduos nos nossos CDs, né? E consequentemente um controle maior. Então quando a gente fala aí de lâmpadas, né? Que são resíduos perigosos ou os próprios resíduos recicláveis também, a ideia é concentrar nos CDs para que a gente tenha aí um controle, né? E centralize todo esse cuidado que a gente tem com resíduos para melhorar aí o nosso processo. Falando um pouco da parte de emissões de gases de efeito estufa, né? Então como eu disse, além do processo de fábrica, né? Que demanda aí também estar atrelado a emissões significativas por conta de caldeiras e tudo isso, a gente também tem a rede de lojas, né? E aí a gente está atrelado aí toda uma logística complexa, né? O que está ligado também a emissões significativas de gases de efeito estufa por conta do transporte, né? Da logística. E aí por conta disso, né? Pelo grupo entender que isso é um aspecto ambiental importante da operação, a gente também está iniciando aí, estamos em fase de elaboração do nosso primeiro inventário de gases de efeito estufa, né? Com base no GHG protocol, referente ao ano de 2019, né? Estamos ainda em fase de elaboração, provavelmente nos próximos meses aí vamos poder divulgar os resultados, mas a ideia principal, né? O que a gente objetiva, a gente está fazendo o primeiro passo, né? Que é começar a mensurar essas emissões, né? Ano a ano, para que quando a gente impute aí ações para reduzir, a gente tenha a ideia de quanto que a gente está conseguindo reduzir e tenha uma ideia de quanto que a gente está conseguindo mitigar desse impacto, né? Das emissões. falando um pouco do ciclo de vida do produto, né? Isso também é uma linha que a gente está com atenção também desde o ano passado, e aí viemos desenvolvendo ao longo do ano o programa de economia circular Moda que Transforma, que foi lançado na semana passada nas lojas aqui de São Paulo, em algumas das lojas, e esse programa basicamente, né? A gente insere aí por meio de coletores, né? Que são entregues às lojas, a gente consegue oferecer ao nosso cliente e ao nosso colaborador também, né? A oportunidade para que eles descartem as roupas, né? Que não mais utiliza, né? Sendo que a Riachuelo assegura que toda roupa que é descartada, ela vai ser encaminhada aí para uma destinação ambientalmente mais correta, e quando eu falo ambientalmente mais correta, o que eu quero dizer, né? Elas podem ser encaminhadas para doação, né? Ou por meio de vendas aí em bazares que ajudam instituições sociais, as quais a gente tem parceria, né? E mesmo que elas estejam danificadas ou rasgadas, mesmo assim a gente consegue destinar ela para uma segunda utilização, seja em outros processos de fábrica, né? Na composição de estofados de automóveis ou de almofadas, por meio também de uma associação, de uma parceria com uma associação que promove esse serviço. Então, a nossa ideia é promover aí para os clientes, né? Uma oportunidade de que eles possam descartar as suas roupas com a consciência de que essas roupas, elas vão ter aí uma destinação adequada. E aí, consequentemente, não vão ser encaminhadas aí, de repente, para aterros sanitários, né? Cuja capacidade aí já está totalmente esgotada no nosso país. Ou então, até, né? Sem ser aterro, a gente pode pensar também numa destinação inadequada. Então, a gente evita aí esse tipo de impacto nas roupas aí que já estão nas mãos dos clientes, né? Falando um pouco da ecoeficiência, né? No caso aí do consumo mais eficiente de recursos naturais, né? Falando de água e de energia. Na fábrica de Fortaleza, a gente tem aí, a gente já utiliza processos muito eficientes aí na parte de lavagem de peças, né? Lavagem de jeans, nebulizações, e tudo isso reduz muito significativamente o consumo de água e de produtos químicos na produção de nossas peças, né? E também não posso deixar de falar do reuso de água, né? Na nossa fábrica de Fortaleza também, a gente tem aí, dispõe de duas estações de tratamento de efluentes, e esse tratamento, ele permite que a água tratada seja reutilizada. Então, a gente tem até indicadores muito bons já, índices de reuso, né? No ano de 2019, por exemplo, do total de água que foi consumida pela fábrica de Fortaleza, né? Por toda a operação, 66% dessa água, ela foi proveniente do reuso, né? Foi água tratada das nossas próprias estações e foi reutilizada. Nós estamos também aí com um estudo em elaboração de eficiência hídrica para as nossas outras unidades, né? Mas é importante a gente falar do que a gente já tem, né? Do que a gente já pode apresentar, e isso é um indicador muito bom, já que a gente já tem, já pode mostrar aí para as pessoas. Falando da parte de energia também, né? A gente tem aí já uma proporção bem significativa do consumo de energias de fontes renováveis, né? Em 2019, 42% da energia consumida por todo o grupo, né? Incluindo todas as unidades de negócio, foi proveniente das fontes renováveis, né? Por meio da aquisição no mercado livre de energia. Então, esse indicador, ele está muito bom, né? E a gente está trabalhando aí para aumentar essa participação das renováveis na nossa matriz aí de consumo de energia. E aí também a gente está agindo na parte de produtos mais sustentáveis, né? Olhar para o produto que a gente entrega para o cliente e pensar numa forma de que a gente pode fazer um produto que seja mais sustentável, né? A gente está olhando aí ao longo desse ano, principalmente para a matéria-prima, né? Na parte de fibras mais sustentáveis, né? A parte de orgânicos, enfim, tudo isso. Estamos aí estudando e evoluindo esse assunto. No caso do algodão, por exemplo, a gente já conseguiu, né? Esse ano, nos tornamos membros do BCI, que é a Better Cotton Initiative, que é uma organização não governamental presente no mundo inteiro, cujo objetivo é promover a sustentabilidade ao longo da cadeia do algodão. E como que essa organização faz isso, né? Desde o início, né? No cultivo do algodão, essa organização, ela promove aí treinamentos com os agricultores, né? Que se tornam membros também da BCI. E esse treinamento, ele inclui aí processos mais eficientes de uso de água, de energia, a redução na utilização de produtos químicos também, né? Que são danosos aí, tanto a saúde quanto ao meio ambiente. Então, por meio dessa promoção, né? Desses treinamentos aí com os agricultores, a BCI consegue promover aí um algodão mais sustentável, né? E aí a Riachuelo, como membro da BCI, ela promove esse auxílio, a organização, né? E também começa a adquirir algodão proveniente dessa fonte. E isso é muito legal. A gente deu esse primeiro passo aí no assunto de fibras mais sustentáveis, sustentáveis. Temos também uma área de investimentos sociais, né? E é claro, quando a gente fala de investimentos sociais, na área de sustentabilidade, a gente vê investimentos alinhados com a agenda da sustentabilidade, né? Agenda 2030. E por último, né? Temos também o foco na cadeia limpa e transparente. Então, a sustentabilidade dentro da Riachuelo, ela também assumiu aí a área de gestão de cadeias de fornecedores, né? Com o objetivo principal de assegurar que todos os fornecedores com quem a empresa trabalha possuam aí conformidade mínima com a legislação trabalhista, né? Então, temos essa gestão dentro do nosso guarda-chuva com esse objetivo, né? De garantir toda essa legalidade aí na trabalhista ao longo de toda a cadeia. Bom, e aí, basicamente, são essas ações aí que estamos desenvolvendo ao longo desse ano, né? Na Riachuelo. Estamos ainda na fase de desenvolvimento de vários projetos, né? Ainda não possuo dados efetivos, assim, para apresentar resultados, mas estamos nesse caminho, né? Estamos desenvolvendo propostas e programas. E a nossa missão, nesse momento, é essa, né? Começar a desenvolver essas ações para que, no futuro, a gente consiga divulgar aí para o público, né? Para os nossos clientes, da maneira mais transparente possível, todos os resultados aí que serão frutos das nossas ações. Bom, então, acho que é basicamente isso. Obrigada aí. Olá! Olá! Eu não estava conseguindo tirar do mudo. Yara, parabéns! Que legal! Fiquei surpresa. Eu já, obviamente, que acompanho vocês de perto, né? Mas fiquei surpresa. Havia iniciativas que eu não conhecia. Parabéns pelo seu trabalho, por todos esses projetos. Parabéns para o grupo, né? Para a Riachuelo como um todo. A gestão, a preocupação, de fato. As diferentes iniciativas, muito legal mesmo. Fiquei surpresa, positivamente. Surpreendida. Bom, aproveitando, então, a fala da Yara, vamos avançar no assunto e trazer o iFood para a conversa, que está muito bem representado hoje, né? Então, Laysla, é muito legal ver a dimensão que o negócio do iFood tomou e a preocupação que vocês têm com o meio ambiente, mesmo que o impacto ambiental não seja causado diretamente pelo iFood, né? Mas sim por toda a cadeia de fornecedores, entregadores, parceiros e até os consumidores. Como vocês fazem para mitigar os impactos que são gerados nessa cadeia? E como funciona a área de sustentabilidade corporativa do iFood? E como funciona a área de sustentabilidade corporativa do iFood? Oi, gente, tudo bem? Primeiro, eu queria dizer que é um grande prazer estar aqui do lado de vocês. Também adorei ouvir as iniciativas da Yara na Riachuelo. Meus parabéns. É muito legal ver tudo isso que está acontecendo. E, bom, vamos lá. Eu queria primeiro, então, falar um pouquinho do iFood, né? O iFood é uma startup que nasceu em 2011, é super nova. E, desde então, ele vem crescendo exponencialmente, seja através de aquisições ou através de investimentos. Hoje ele faz parte do grupo Móvili, tem a Prozos como um investidor internacional. Além de estar no Brasil e de ser aí o principal player nacional, ele também está no México e na Colômbia hoje. E é o quarto aplicativo de food delivery mais baixado no mundo inteiro. Então, com esse crescimento todo, é claro que vêm aí as grandes responsabilidades, né? E aí, para embasar um pouco a minha resposta para essa pergunta da Ana, eu vou puxar um pouquinho a nossa memória aqui, o conceito do John Elkington, que é o conceito do Triple Bottom Line, do desenvolvimento sustentável. Então, ele cunha esse conceito em 94, dizendo que para o desenvolvimento sustentável é preciso sempre encarar ali os três âmbitos, o econômico, o social e também o ambiental, né? E, em 2018, o próprio John Elkington, ele puxa um recall desse conceito que ele cunhou 25 anos depois e se questiona e questiona toda a sociedade, especialmente nós, profissionais da sustentabilidade, sobre como esse conceito foi colocado na prática. E, na verdade, a grande crítica que ele faz ali é que o conceito acabou se diluindo em normas, em relatórios, e, na verdade, enquanto ele deveria ter sido mais profundo e realmente propor uma transformação no que as empresas estavam promovendo ali, no que tange principalmente o valor compartilhado que o seu negócio promove, né? E, bom, falando isso, eu trago um pouco da realidade do iFood, que é uma empresa da Gig Economy, uma coisa nova, né? São várias empresas que surgem aí de oportunidades e, na verdade, na maioria dos casos não tem ainda legislações específicas ou políticas públicas específicas. E aí acontecem esses dilemas, essas questões, assim como a Ana traz, né? Como que o iFood lida com a questão da gestão dos resíduos, apesar de não ser ali o principal gerador, né? De ser, na verdade, um promotor dessa rede do delivery. Bom, então, assim, a gente entende que existe a questão da responsabilidade compartilhada, o iFood se vê como sendo um corresponsável por isso. E, como uma startup, os projetos que o iFood desenvolve, seja tanto nesse âmbito da gestão de resíduos quanto em qualquer outro, eles normalmente vão trazer aquela visão de quais são as forças que eu já tenho como um ecossistema, onde que eu posso atuar, que eu posso realmente mexer na régua de forma relevante e rapidamente, né? O que eu posso fazer para escalar isso rápido? E aí existe uma característica da companhia, assim como acredito que em todas as startups, de errar rápido e errar barato, né? Então, a gente testa muito, a gente pilota muito. E é legal falar um pouco também de como as pessoas dentro do iFood, porque toda a companhia é feita de pessoas, as pessoas dentro do iFood promovem muitas coisas relacionadas à sustentabilidade. Então, por ser uma empresa de tecnologia, acontecem vários hackathons e coisas do tipo, e sempre projetos de sustentabilidade estão envolvidos, logística reversa, redução de emissão de gases de efeito estufa, e aí a gente aproveita essas oportunidades, então, para testar e aí escalar o que é possível, né? E, bom, dentro dessa realidade, a gente realizou um projeto, a gente iniciou um projeto no ano passado, junto com Greening e Plataforma Verde, e queria falar um pouquinho dele, que é um projeto de logística reversa das bags dos entregadores. Então, acredito que todos vocês aí, quando vão para a rua, ou mesmo quando pedem, né, um iFood, são impactados pela quantidade de entregadores, a quantidade de mochilas que estão nas ruas hoje, e a gente se pergunta, né, para onde vai esse material depois? Querendo ou não, tem o resíduo têxtil aí, e também tem o resíduo do isopor. E aí, em 2019, a gente começou uma parceria com Greening e Plataforma Verde, na logística reversa desse material, a Retalhar também entrou conosco como um parceiro, e hoje, então, a gente começou apenas em São Paulo, em 2019, e aí a gente viu uma grande oportunidade de escalar isso, era economicamente viável e fazia muito sentido para a gente. E aí, em 2020, então, a gente realmente expandiu isso para todo o Brasil, e hoje a gente conseguiu chegar aí à marca de ser aterro zero com esse projeto. Boa parte do material hoje a gente manda para coprocessamento, existe um poder calorífico ali relevante nas bags, e a gente, como eu falei, tem uma parceria atualmente com a Retalhar, então, boa parte desse material também vai para um upcycling, se transforma em novos produtos, em novos materiais. E aí, não sei, acho que depois talvez a Thais vai falar um pouquinho mais no detalhe sobre esse projeto. Bom, além de falar, então, da questão ambiental, além desse projeto com a Plataforma Verde, com a Greening, a gente tem alguns outros, como eu falei, buscando usar as nossas forças já para mexer na régua. Então, um deles é um simples botão no aplicativo, às vezes parece uma coisa muito simples, é um simples investimento em tecnologia, mas que ele gera um impacto enorme, que é você fornecer para o cliente a opção de ele dizer eu não quero receber um talher. e só nessa coisa que não é tão simples assim, eu não sou da área de desenvolvimento de tecnologia, então, para mim, parece mais simples do que de fato é, mas com isso a gente consegue reduzir nas centenas de milhares de itens plásticos que deixam de ser enviados para os clientes e que deixam de gerar essa poluição. Então, esse é um exemplo de como que o iFood visa utilizar a tecnologia para transformar o delivery em um delivery mais sustentável. Uma outra frente também, a gente tem o Marketplace, que é o iFoodshop. Então, ali, os restaurantes do iFood conseguem adquirir os seus insumos, todos os tipos de insumos, e um deles, obviamente, é a embalagem. E ali no iFoodshop, então, a gente tem ali algumas parcerias, alguns parceiros que fornecem embalagens que são feitas à base de planta. Então, é uma maneira que a gente vê também de reduzir aí significativamente a quantidade de plástico no meio ambiente através de fomentar o uso de outros materiais, materiais mais degradáveis, através do iFoodshop. E, bom, a área de sustentabilidade em si, ela é mais ampla do que a área ambiental, e o iFood, ele tem algumas iniciativas também na área social, que eu gostaria de citar aqui brevemente. Uma delas é o que vocês estão vendo aqui na minha tela. O iFood, ele entende que faz sentido para ele, por ele ser um aplicativo ali que permite que as pessoas peçam comida, querendo ou não, o iFood leva comida para a casa das pessoas, ele entende que faz sentido ele também levar comida para aquelas pessoas que não têm essa segurança alimentar. A gente sabe que no nosso país, apesar de ser aí um chamado celeiro do mundo, a gente produz e exporta muita coisa, a gente ainda tem milhões de pessoas aí vivendo em situação de insegurança alimentar e fome. Então, desde 2017, o iFood atua nessa causa em parceria principalmente com a Ação da Cidadania. Atualmente, a gente tem uma parceria super legal, super relevante com a CUFA, a Central Única das Favelas. E foi feito um desenvolvimento no aplicativo no começo desse ano, então, desde janeiro, desde antes ali do período de pandemia, já era possível as pessoas encontrarem no aplicativo uma área de doação. Então, você pode ter a sua experiência ali de pedir a comida para você e também pedir uma comida para aquela pessoa que mais precisa. Aí, se vocês quiserem escanear o QR Code que está aqui, ele vai jogar você para o ambiente de doação no aplicativo e a gente conta aí com o apoio de você. Bom, seguindo um pouco, então, falando de gerar valor compartilhado, a gente vê muito a responsabilidade do iFood como sendo uma plataforma que conecta pessoas, como gerar valor para esses players que estão conectados no nosso negócio e que fazem o nosso negócio acontecer. E aí, a gente tem uma frente, então, que ela começou a tomar corpo agora em 2020, que é uma frente de educação. Então, durante o período da pandemia, por conta de os restaurantes terem que fechar as portas mesmo e estarem passando por um período de crise, o iFood promoveu um curso em parceria com a Conquer para gestão de restaurantes, gestão do negócio mesmo, e esse curso tomou um corpo super legal e ele vem evoluindo cada vez mais. Ele é aberto, não é só para restaurantes da base, qualquer pessoa pode acessar e fazer, ele é público e gratuito e é uma forma que o iFood vê ali de mitigar essa questão que a gente sabe que os restaurantes têm uma vida útil às vezes encurtada por questões de gestão, de gerenciamento mesmo, de fluxo de caixa e aí a gente viu aqui uma oportunidade de atuar pontualmente no Covid, mas também manter uma atuação de relevância após esse período de pandemia. E aí uma outra frente também de educação que tem tomado corpo é a frente de educação para entregadores, então recentemente o iFood fez uma parceria com o SESI, colocamos no ar aí um curso para todos os entregadores poderem realizar ali as trilhas de aprendizado, então a ideia novamente aqui é como trazer essa pessoa, como promover valor compartilhado para que essa pessoa não saia do iFood da mesma forma que ela entrou, a gente sabe que muitas vezes os entregadores veem no iFood uma oportunidade de fazer um extra ou então de se manter ativa economicamente enquanto fora do mercado de trabalho, como que a gente pode promover valor para esse cara, para essa mulher, para depois que ele sair daqui e ele realmente ter ali mais oportunidade, então é um curso que traz um certificado e tudo mais, acho que basicamente eram esses pontos que eu queria tratar. Que bacana, muito legal ver que vocês vão bem além dos muros, abrangendo diversos temas diferentes, inclusive abrangendo o tema da fome, que ainda, infelizmente, nos dias atuais, ainda a gente encontra pessoas em situações de extrema pobreza, que passam por tanta vulnerabilidade e vocês estão endereçando todos os temas possíveis que, onde vocês olham que o iFood pode impactar, né, para, de alguma forma, tentar compensar e fazer mais. Muito legal, parabéns, mega orgulho de ser parceiro de vocês, orgulho de estar aqui, uma honra, né, falando com você e tendo você compartilhando tudo isso com a gente. Bom, obrigada, Laisla, eu vou convidar agora a Thais para a gente dar sequência nesse bate-papo. Bom, Thais, que tem uma grande experiência, atua aí no dia-a-dia com consultoria de projetos, inovação e sustentabilidade, logística inversa, economia circular, é uma mulher que trabalha no mundo da tecnologia, né, Thais, fica entre, fica entre a sustentabilidade, entre o campo, entre o mundo corporativo, entre os dados, entre sistemas, entre desenvolvedores, muito, muito legal também de ver como que a tecnologia consegue agregar, como que todo esse conhecimento junto, cooperando, faz a gente chegar num próximo passo, né, Bom, Thais, então conta pra gente como que é atuar com várias e grandes marcas na elaboração desses processos, desses projetos, como que é colocar a mão na massa, entender as diferentes demandas de clientes, de diferentes segmentos, com tecnologia, sem tecnologia, com blockchain, com IoT, como é que é essa rotina, como que, o que é sustentabilidade pra você? Fica super à vontade aí pra dividir, Thais, um pouquinho do seu conhecimento, com a gente, um pouquinho do que o Greening Hub tá fazendo. Obrigada, Ana, primeiramente, boa tarde a todos, gostaria de agradecer o convite pra estar aqui hoje conversando com você, com a Ayara e com a Laisla, sobre esse assunto super importante que é a sustentabilidade corporativa. eu vou dividir eu vou dividir minha fala introduzindo um pouco do Greening Hub, como que é trabalhar com grandes marcas e também contando um pouquinho de alguns projetos. Eu atuo com projetos já há alguns anos e junto do Greening Hub, que é uma empresa que ela estrutura startups e usa tecnologia pra gerar impacto na sociedade, eu estou liderando a parte de consultoria no Hub na busca de soluções de desenvolvimento de processos, produtos, como soluções inovadoras e estratégicas, mas também escaláveis, na busca de enfrentar o desafio da aceleração sustentável, da produção mais limpa e trabalhar com grandes empresas é conseguir contribuir pra uma grande cadeia de valor. A gente, como consultoria e startup, a gente consegue também ter a visão externa da corporação e também ver os detalhes que às vezes as pessoas que estão ali no dia a dia, envolvidas diretamente no assunto, não conseguem enxergar. E como startup, a gente traz a questão de aceleração, do dinamismo, então é tentar contribuir pras corporações também no processo deles, talvez desburocratizar algumas etapas, então realmente fazer acontecer, buscar essas entregas contínuas para entregar um maior valor. Pensando na questão de segmentos, independente do setor que está envolvido, é importante essa visualização do objetivo, da eficiência e da lucratividade a longo prazo, mas também tendo a visão que os recursos eles estão finitos e toda atividade gera um impacto social. os consumidores estão tendo bastante essa visualização, a gente vê cada vez mais consumidores exigentes, curiosos, atentos, querendo conhecer realmente o processo, qual que é o impacto que aquela atividade gera, é perceptível essa demanda pelo consumo consciente cada vez maior, então a gente também agrega trazendo essa visão para as empresas e que sofrem também outra pressão externa, que é a pressão das legislações. No Brasil as legislações são bastante complexas, com variações em âmbito federal, estadual, municipal, com controles rígidos, então a gente também tem que dar esse suporte de atendimento legal e fazer com que tudo se converse nesse cenário. Para isso, para a gente conseguir agregar também todo esse valor, o ponto principal que eu vejo no mundo atual, no mercado cada vez mais contínuo, dinâmico, digo, de instabilidades, a gente não sabe o que vai acontecer, competitivo, então tem que ser responsivo à mudança. É um ponto que eu acho que é bastante importante que a gente tenta agregar para as corporações é ter essa visão de além de responder as mudanças, responder de maneira ágil. Então a gente pensa em nossos projetos com entregas contínuas, sempre com feedbacks, querendo saber do consumidor, da empresa, tudo como está indo na busca de melhorias mesmo nesse processo, entregar no final um valor maior ao resultado. E aí, então, eu queria trazer um pouquinho de alguns projetos que a gente faz atualmente, começando pela Riachuelo, a Yara deu-se super bem aqui, eu fico muito feliz de ver tanta coisa acontecendo, porque é uma área super recente na corporação. A nossa relação com a Riachuelo, do Greening Hub, começou aí antes de existir a sustentabilidade, então a gente ajudou toda na estruturação desse processo de logística reversa, dos resíduos das lojas, então a gente construiu os coletores para ter nas lojas ali em estoque, para acondicionar os resíduos recicláveis e reutilizáveis, para retornar para o CD, e aí uns números bacanas, uma caixa de papelão, por exemplo, ela passa por esse ciclo cerca de seis a sete vezes até ser descartada. Então é legal também, junto com a Yara agora, a gente está vendo, conseguindo ter a visão operacional Brasil, aumentando as oportunidades de gestão de resíduos, de resultados, ter esses crescimentos maiores, estamos aí trabalhando juntas em indicadores e resultados cada vez maiores mesmo para a companhia, para mostrar que agrega o valor esse olhar para a sustentabilidade. Com a Riachuelo também, a gente desenvolveu um projeto bem bacana, uma plataforma que possibilita a transferência de imóveis entre lojas e possibilita então essa reutilização e gerar menos resíduos. Então foi uma iniciativa também que a gente viu com uma demanda junto com a Riachuelo que a gente instituou juntas e desenvolveu juntas usando a tecnologia a favor também do meio ambiente, a sustentabilidade como um todo. A Riachuelo também participa de um outro projeto com a gente, mas de uma outra empresa que é a PUT. A PUT é uma importadora e distribuidora de perfumes como Carolina Herrera, Antônio Bandeiras, Nina Ritchie, e o projeto com a PUT é para atendimento legal, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o acordo setorial de embalagens em geral, a responsabilidade pelo ciclo de vida do produto é compartilhada entre todos os geradores de resíduos. Então, os fabricantes, importadores, distribuidores, fornecedores, o comércio também, até o consumidor final. E também, nessas legislações, a gente tem uma meta de, no mínimo, 22% do que é colocado no mercado pela companhia tem que estar dentro de um sistema de logística reversa, desviando essas embalagens do aterro. Para conseguir atingir essa meta também de geolocalização, é priorizado a ação de cooperativas ou associações de catadores de materiais recicláveis, a gente trabalha com a cooperativa Vira Lata e também prioriza os acordos com o comércio para colocar coletores, os pontos de entrega voluntária, para os consumidores levarem as embalagens pós-consumo. Então, foi aí que a gente desenvolveu com a Riachuelo esse projeto, essa parte do projeto, de construir, de desenvolver o coletor que vai estar disponível também para esse retorno de perfumaria da embalagem pós-consumo. O que é legal desse projeto também é falar um pouquinho de números, porque a meta da PUT anual de destinar resíduos de vidro para reciclagem é de 360 toneladas. No ano passado, a gente conseguiu superar em 9% essa meta, né? E também, nesse ano, mesmo com a pandemia, a gente conseguiu tomar ações, ser responsivo a essa mudança e continuar com o atendimento à meta. Então, vendo aí do início do projeto, que foi em 2018, no final de 2018, até agora, cerca de 760 toneladas foram destinadas para reciclagem. Isso corresponde à produção de aproximadamente 3 milhões e 800 mil garrafas de vidro de long neck. Então, acho que é um projeto bem bacana, que envolve diversos entes da cadeia, várias ações trabalhando juntas para realmente mostrar que dá resultado, é importante, agrega valor para a corporação, também para a sociedade. Então, não só pensar na parte econômica, mas também nessa parte ambiental e social. E daí, eu queria também falar um pouquinho sobre o projeto com o iFood. A Laisla trouxe super bem, um projeto de logística reversa das bags e upcycling. É um projeto super bacana também. o iFood, uma empresa recente, vindo também com a sustentabilidade recente e tem tanta energia, sabe? Tanta vontade de ir atrás desse jeito ágil, vamos fazer acontecer ideias, brainstorming. Então, está sendo bem bacana gerar bastante ideias. E falando um pouquinho dessa questão das destinações corretas das bags, a gente já conseguiu desde o final do ano passado destinar cerca mais do que 30 toneladas das bags. Como a Laisla comentou, já tem vários estados, são os estados também abrangendo todas as regiões do Brasil. E aí, a maior parte, 26 toneladas desde o começo foi destinada para cobrançamento, como ela citou também, tem uma valorização do resíduo com essa eficiência energética. então, a gente com isso conseguiu evitar a utilização de cavão, de cerca de 15 toneladas de cavão. Então, evita também a extração de recursos minerais. Aí, com o iFood, a gente sempre busca as questões de fornecedores olhando para a economia circular, os 5Rs, voltado para reuso, remanufatura, também a reciclagem. E aí, a gente também fala de um 6R, redesign de produto, que tal a gente desenvolver uma bag nova que facilite aí todas as oportunidades, o que a gente pode talvez gerar mais ideias para conseguir mesmo atender todos esses propósitos que a gente coloca em conjunto. A gente fala em construir também mobiliários com isopor das bags, mochila com as capas, então, são bastante ideias legais e que, com certeza, a gente vai conseguir contribuir bastante para a sociedade juntos também. bom, eu acho que tem outros cases também, como grandes companhias, como Ferreiro Rocher, da Noni Nutrícia, que a gente está começando também uma POC voltada para a logística reversa, mas o que eu acho legal é que todos esses projetos, essas grandes marcas, a gente utiliza a plataforma verde, que é o nosso braço de tecnologia no Hub, então, que disponibiliza toda a transparência, a confiabilidade e raciabilidade dos dados, que ajuda também nas tomadas de decisões. Então, a gente dá a solução, busca essa solução completa mesmo para os nossos clientes e para as grandes marcas, voltando aí tudo para a questão da sustentabilidade corporativa e todo o tripé, todos os impactos que ela toma conta. E, por fim, eu só queria comentar também que eu acho que é um prazer estar aqui, é muito legal a gente trazer esse tema, com esse brainstorming, contar informações que podem ter tanta sinergia também. Por exemplo, no começo do ano, no Fórum Econômico Mundial de Davos, foi trazida como tema principal essa construção de um futuro sustentável, com tópicos como formas de salvar o planeta, tecnologias do bem, então, está mais do que comprovado que realmente as organizações têm que olhar de forma crucial para esse tema, para poder sobreviver à nova década e também ao novo normal agora, né? Obrigada. Obrigada a você, Thaís, muito bem colocado. Bom, a gente já, então, caminhando para o final desse bate-papo, eu já quero estimular o pessoal a enviar perguntas, a gente recebeu algumas perguntas aqui, antes de abrir, de começar a passar as perguntas para vocês, eu mais uma vez quero agradecer, dizer que é uma honra estar aqui, sendo mediadora dessas mulheres incríveis, que estão liderando o assunto super importante e empresas, a Thaís está dentro da consultoria, também liderando junto de grandes empresas, uma grande responsabilidade de estar influenciando pelo caminho sério, tomando as decisões corretas, tem muita gente, talvez não muita, tem algumas pessoas que ainda questionam, o tanto que o gás de efeito estufa realmente está acontecendo, que a mudança climática está realmente acontecendo, que o mundo é tão grande, a gente vê assunto bem polêmico acontecendo o tempo todo no Brasil, fora do Brasil, mas a verdade é que pós-revolução industrial, a gente percebe um movimento muito acelerado de consumo desenfriado mesmo, então aí a gente vê uma queima de energia muito maior, tem alguns gráficos até que mostram isso, o consumo era assim e de repente foi para o céu e aí vem consumo de água, vem a extração da matéria-prima, então como a Thaís colocou, os recursos são finitos, eles uma hora vão acabar, então tanto pelo lado da extração quanto pelo lado da destinação, porque o espaço também é finito, os nossos lençóis friáticos precisam ser protegidos, o ar precisa ser protegido, eu costumo sempre dizer que o meu sonho mesmo, assim, na minha vida pessoal, é que os meus netos, eles me perguntem, vovó, o que é lixo? O que é starving, né? Alguém assim, fome no sentido de morrer de fome, o que é isso? Como pode isso, né? E eu acho que isso é possível, eu acho que é possível sim a gente eliminar primeiro lixões, aterros a céu aberto, mas também aterros controlados, para que tudo seja reciclado, para que tudo retorne, para que todas as pessoas tenham um acesso digno, né? De alimentação, de moradia, de estudo, enfim, o que é básico para nós como seres humanos, para a nossa sociedade. e também fico super feliz que a tecnologia vem ajudar, né? A gente, agora, puxando um pouco para o nosso lado, na plataforma verde, a gente fala que sem dados, dados corretos, de confiança, sem dados, não tem como se tomar boas decisões. E hoje, o que acontece é justamente o contrário, né? A gente vê governos, empresas, todo mundo tomando decisões, escolhendo projetos sem esses dados nas mãos e não é por maldade, é porque os dados não existem muitas vezes, né? Então, aí entra a nossa missão mesmo de promover uma produção mais sustentável, trazendo dados de confiança, gerando esses relatórios em tempo real, em toda a cadeia, com tecnologia, a plataforma verde já tem aí três anos de vida, Já foi reconhecida pelo Fórum Econômico Mundial como pioneiro da tecnologia, blockchain, da terceira geração que é o blockchain não financeiro e então realmente é uma ferramenta super robusta que faz controle tanto de processos dentro de uma fábrica, dentro de um centro de distribuição, consolida tudo isso e gera reportes gerenciais, controla licenças, enfim, e também olhando para fora, olhando cadeias de ponta a ponta e aí você traz transparência e consegue tomar boas decisões inclusive o consumidor, né? No fim do dia eu acho que caminha para isso, para que virando, invertendo um pouco nós como consumidores, a gente consiga comprar de marcas conscientes, mas que realmente tem uma tecnologia por trás que garante que aquela marca é consciente, que realmente comprove, porque está sendo de fato controlado da forma correta e trazendo transparência. eu queria, bom, abrir então aqui para as perguntas, né? Mais uma vez, tem uma pergunta aqui para a Yara sobre a Riachuelo, existe um responsável pelo setor ambiental em cada loja? Ou são feitas divisões regionais? Ou como que é feito? Como que vocês gerenciam, né? A parte de meio ambiente aí por loja, por centro de distribuição? Bom, a resposta é que não existe, na verdade, né? As lojas, elas possuem aí uma equipe, né? Para fazer as atividades de loja e como que a gente está trabalhando hoje, né? A área de sustentabilidade, aí como eu disse, é responsável aí por toda essa parte de gestão de resíduos, né? E da mesma maneira, a gente também orienta todo funcionário, né? Que lida aí diariamente com o descarte, com o armazenamento temporário de resíduos, a gente tenta orientar o máximo possível, né? Para que o resíduo, desde quando ele é gerado, ele seja aí tratado da maneira mais adequada. Então, sempre quando a parte de lojas aí tem dúvidas, a gente também está desenvolvendo uma série de procedimentos, aí até com o apoio da Green, né? Para passar para as lojas na parte aí de descarte, de armazenamento. A gente tem aí o lixo comum, por exemplo, que ele é descartado localmente, né? E aí a gente orienta desde o lixo comum, que deve ser colocado no coletor e tudo mais, até os resíduos que retornam para os CDs, né? São os resíduos de reversa. Toda a parte de recicláveis, nós temos também a questão dos resíduos perigosos, que a gente faz reversa também, né? A parte dos perfumes e dos produtos de beleza, que a gente também comercializa em loja, que são considerados resíduos perigosos também. A gente orienta com todo o cuidado para armazenar, para encaminhar, identificando a embalagem que está abrigando o produto, para que no CD a gente consiga recebê-lo da maneira mais adequada possível e seguir com a destinação. Então, a gente tem todo esse cuidado de orientar o máximo possível as lojas e sempre quando... Eu tenho muito essa preocupação, sempre quando alguma loja de repente me pergunta diretamente, eu sempre tenho esse intuito de atender o mais rápido possível, né? Porque de repente se a gente não responde, a loja acaba fazendo de uma maneira não tão adequada, né? Então, eu dou toda essa atenção para os funcionários de loja, né? Que não tem esse conhecimento todo dessa parte de gerenciamento de resíduos, mas por meio de orientações, tanto com procedimentos quanto também por orientações diretas por e-mail mesmo, a gente tenta da melhor maneira possível dar esses procedimentos aí para que eles sigam da maneira correta, até que os resíduos sejam descartados localmente, né? Como lixo comum, ou até que a gente receba no CD para seguir com o tratamento e a disposição. Legal. Obrigada, Yara. Tem uma pergunta aqui para a Laisla, no caso do coprocessamento de bags, quais foram os maiores desafios, dado que a operação acontece em diferentes locais? Bom, a gente tem aí a grande parceria com a Greening, né? Então, a Gabi, a Gabi Bueno que está aqui, o Rafa também que está aqui, seriam os mais indicados para responder essa pergunta, mas vou tentar aqui. acho que, assim, o nosso principal desafio, na verdade, foi desenvolver os parceiros logísticos ali para a gente conseguir garantir que esse material chegaria no coprocessamento, porque existe já, isso é pulverizado já no Brasil, essas unidades de coprocessamento. A gente teve dificuldade, na verdade, na região norte, alguns resíduos de Boa Vista, Manaus, daquela região, a gente teve um pouco mais de dificuldade, mas conseguimos aí com o super apoio da Greening e dos parceiros da Greening mitigar essas questões e atingir mesmo um aterro zero, que era o nosso principal intuito aí e, na verdade, aconteceu até um pouco mais rápido do que a gente imaginou que aconteceria, né? Porque, normalmente, assim, a gente faria todo o projeto, aquela famosa história de trocar a roda enquanto o carro tá andando. Só que, com a pandemia, em março, a gente parou os eventos de troca, porque os eventos de troca de bags, a gente chama os entregadores, informa eles, olha, vai acontecer um evento, vocês podem trazer sua bag antiga pra retirar uma bag nova e aí pode ser uma bag de qualquer empresa também, não é só do iFood, podem ser dos concorrentes também. E aí, com a pandemia, a gente parou esse processo. Então, foram aí uns três, quatro meses em que a gente conseguiu investir tempo pra realmente desenvolver esses parceiros, né? Então, isso acabou ajudando a gente a potencializar, porque quando a gente retomou o processo em julho, a gente já tinha desenhado muito bem a cadeia. que legal, bom, parabéns pra vocês e também aí já aproveitando, né, ao vivo a Itaís e a Gabi e o Rafa que estão conectados com a gente, muito legal, desafio gigante, mesmo eu mesma tinha essa dúvida também, temos mais perguntas e pouco tempo aqui, vou tentar acelerar. Dúvida pra Yara, Yara, o que está incluído no escopo do protocolo GHG? Na parte de gases de efeito estufa, né, a gente tem um protocolo que inclui uma série de gases aí que geram o fenômeno do aquecimento global. Não consigo te dizer exatamente todos os gases, mas a gente fala aí principalmente de gás carbônico, de metano, né, de vários outros gases que foram incluídos aí nesse protocolo, né, principalmente porque quando a gente realiza, quando a empresa elabora um inventário de emissões baseado no GHG protocol, né, que é uma metodologia aí com padrão internacional, a gente tem esse protocolo e deve considerar todos esses gases, né, que são os mais impactantes aí para o aquecimento global e para as mudanças climáticas. Então, metano, gás carbônico e por aí vai, eu acredito que seja aí uma série de sete ou oito gases que estão inclusos. Sim, e dentro no escopo de trabalho da operação de vocês, vocês olham, por exemplo, o escopo 1 e 2, que é a energia gerar, a energia consumida dentro das operações, vocês olham também a parte externa? Estamos já, a gente já está em fase de elaboração do nosso primeiro inventário, né, e nesse primeiro inventário a gente já está incluindo escopos 1, 2 e 3, né, que são as emissões diretas, as indiretas, que estão relacionadas ao consumo de energia, e as indiretas. É claro que nessa primeira, nesse primeiro levantamento de dados, né, vamos dizer assim, a gente já vislumbrou aí uma série de melhorias, né, que se tratam aí de dados que muitas vezes a gente não tem esse levantamento, né, e vamos começar a levantar daqui para frente. Então, a gente inclui esses escopos 1, 2 e 3, mas temos o intuito aí de melhorar cada vez mais, né, de abranger cada vez mais informações aí para que o nosso inventário no final seja o mais preciso possível da realidade. É extremamente difícil fazer essa conta, parabéns, eu sei a dor de cabeça que vocês estão passando, porque eu já fiz isso no meu passado. O Greening Hub também dá suporte para isso, então, para quem estiver aí conectado e quiser se enterar mais sobre isso, pode procurar o time do Greening Hub. Pergunta para a Thais. Obrigada, Yara. Nada. pergunta para a Thais. Quais os maiores desafios para a implantação de ações focadas em sustentabilidade em uma empresa voltada para serviços? E aí, se a Laisla quiser também me responder junto, pode responder. Eu acredito que aqui, do Greening Hub, a gente comentou, são diversos aí braços e a gente da consultoria, a gente dá esse suporte, realmente, até que todos estejam aí na mesma página, entendam a demanda do porquê e também que pode ser de uma forma escalável, pode virar um serviço, um projeto, pode virar um serviço, um produto, um processo, essa é a ideia também. A gente faz essa inicialização, esse planejamento, com a ideia também do Softland e depois mesmo que tenha a implementação e continue pela organização. Então, nós temos essas soluções integradas voltado bastante com a utilização e o apoio da tecnologia, mas também pensando aí como uma forma de virar algo maior, que não é algo ali esporte, que realmente tem mercado, tem segmentos, a gente vê sinergia em vários segmentos ali de possibilidade de criar essas soluções. Então, tem sim o desafio, mas eu acredito que é todo mundo trabalhando junto aí pelo mesmo objetivo, pelo mesmo propósito, então gera muito valor e a gente consegue resultados incríveis, sim. Legal, Laila, pode complementar? É, eu gostaria de complementar só, eu vejo assim, por exemplo, no caso do iFood, quando a gente fala da gestão dos resíduos, por exemplo, que ele está extremamente pulverizado, porque é um resíduo que ele vai aí entrar para a casa de cada pessoa, tal, então eu vejo uma grande dificuldade, porque quando você fala de lidar com o resíduo da indústria, é um resíduo que ele já está concentrado, você sabe onde ele está, ele tem endereço, quando a gente fala do resíduo pulverizado por conta do serviço, isso gera uma dificuldade, mas aí eu vejo que a forma da gente mitigar essa dificuldade mesmo é através das parcerias, então a gente precisa desenvolver parcerias assim como a gente tem com vocês, para que a gente possa mesmo ter uma atuação relevante, como a Thais colocou aí. E aí, falando assim, da questão da matéria-prima, olhando para o lado de trás da cadeia, também é difícil, porque quando você fala da indústria, você lida ali direto com o seu fornecedor da matéria-prima, quando você fala do serviço, você já compra um produto pronto, então você tem que dar um passo além para chegar realmente na cadeia do produto que vai entrar no seu serviço, então novamente aí é um step a mais. É isso aí, serviço é um grande desafio. Bom pessoal, eu vou para a última pergunta agora, algumas perguntas vão ficar sem responder, pode responder qualquer uma das três, como vocês consideram que está o grau de maturidade, de sustentabilidade nas suas empresas? Compliance, gerencial, estratégico, civil, enfim. Bom, posso iniciar? Bom, como eu falei, a área de sustentabilidade ela vem sendo incorporada nos últimos anos e eu sempre digo que a área de sustentabilidade dentro de uma empresa, principalmente numa grande empresa, é uma área transversal, então a gente tem contato com todas as demais áreas da empresa, todos os projetos que a gente implementa, grande parte deles a gente depende desse contato e dessa parceria entre as áreas, a gente tem toda essa parte de compliance, de auditoria, de fornecedores, tudo isso está junto, está incorporado com o controle que a sustentabilidade deve fazer. Então, na Riachuelo eu posso dizer que a gente está iniciando, estamos indo muito bem desenvolvendo os projetos e nesse início a gente está aos poucos engajando as áreas também para esse cuidado. É claro que já existe uma área de compliance, uma área de auditoria e tudo isso, que já fazem um ótimo trabalho dentro da empresa, mas agora a gente está com essa missão de engajá-las para que a gente faça um trabalho conjunto com vistas também nessa parte de cuidado da cadeia de fornecedor, a parte de resíduos também e tudo isso. Toda essa parte voltada para o impacto ambiental a gente está tentando vislumbrar isso dentro de cada área para que elas também tenham esse direcionamento junto com o trabalho que fazem na empresa. Falando um pouquinho do iFood, a gente tem também uma área de compliance bem estabelecida, a gente tem uma área de políticas públicas também que é super relevante, que nos apoia muito nos quesitos de sustentabilidade, são áreas que se retroalimentam ali e aí eu acredito que a gente ainda tem caminhos a serem traçados aí quando a gente fala da área de aquisição, da área de compras, trazendo até um pouco da pergunta anterior aí de como melhorar mesmo a gestão dos nossos fornecedores nesse sentido. E a gente está muito próximo da área que olha assim especialmente para a reputação do iFood e eu acho isso sensacional, porque quando a gente fala de uma empresa de serviço, uma empresa que ela está, o consumidor final ele está olhando muito para ela e ele cobra muito. então estar próximo da área de reputação nos dá ali um respaldo, nos dá ali a força que a gente também precisa para garantir que esses temas sejam levados realmente a cabo dentro da empresa. Legal, eu não vou nem perguntar para a Thais porque ela é pura sustentabilidade, além de estar na área de sustentabilidade, ter o background e a formação em CID, em Grilwich, não sei nem falar direito, trabalha numa empresa que respira a sustentabilidade 100% do tempo. Então, bom, é isso, gente, eu já falei para vocês, não quero ficar repetindo, é uma honra para mim estar mediando vocês aqui. Quando a gente fala do grau de maturidade das empresas, na verdade, quase em quase todas as empresas ainda é novo para todo mundo, tem um ano a área, tem três anos, mesmo que tenha cinco anos, ainda tem muita coisa por vir, muita coisa legal para acontecer, eu acredito muito que quando a gente fala, eu acredito muito na cooperação, mas especialmente quando a gente fala de sustentabilidade, mesmo concorrentes, todo mundo tem que se unir, a gente tem que estar junto, porque a gente tem que estar junto por uma única causa, que é a causa de todos nós, então, é um tema legal, também é uma honra para nós trabalhar nessa área, eu acho, muita gente gostaria de ter a chance de estar fazendo isso no dia a dia. Bom, gente, muito obrigada, muito obrigada a todo mundo que está assistindo, hoje nós reunimos quase 150, na verdade, a gente reuniu mais de 150 pessoas, no YouTube bombou demais, foram quase 110 pessoas que se conectaram por lá, e aqui no Zoom foram quase 50, é legal de ver que a galera está engajada, que quer aprender, que a gente vale a pena parar uma horinha do nosso tempo para compartilhar a informação, e no caso de vocês não foi nem uma horinha, porque eu acompanhei o preparo que essa mulherada aqui colocou tempo para conseguir dar o melhor aqui hoje. Então é isso, chegamos ao final de mais essa edição do webinar da Plataforma Verde, muito obrigada, Riachuelo, iFood, Greening Hub, Yara, Lais, a Thaís, muito obrigada, obrigada a todos, um super beijo no coração, fiquem ligados, nos próximos dias vocês vão receber um e-mail, os participantes, todos os ouvintes, com o link de uma pesquisa rápida, por favor respondam, é importante para nós, e é isso aí, fiquem à vontade para nos procurar pelas redes sociais, e-mail, LinkedIn, Instagram, corporativo, pessoa física, a gente está sempre atento aí para responder todo mundo. Obrigada, pessoal. É um prazer estar aqui, obrigada, obrigada por ter, obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau, e um super abraço para a organização aqui também, a Isa, a Gi, o povo que estava por trás aqui, fazendo isso acontecer. Valeu, um abraço, tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.